Imagina que você chega do trabalho, ou da faculdade, ou da escola e vai jogar um codezinho pra tentar desestressar e bate de frente com isso. E olha que isso, imagina você descobrir que esse moleque tem só 13 anos e faz mais isso aqui ainda, olha só. O que é isso? 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 Olha só, ele começa a tomar tiro imediatamente a pula. O tempo de reação dele, pra mim, é surreal. Eu não consigo reagir nesse tempo. Eu sei que tem uns caras que jogam muito aí, tipo o Evandrão, e a maioria dos pro players tem um tempo de reação muito bom assim, né? Mas pra um moleque de 13 anos, cara, né? É depressivo ver um moleque jogando nesse nível, véi. Assim, é legal de ver, mas é ao mesmo tempo depressivo saber que eu não consigo fazer nem próximo disso, tá ligado? É, mas vaza esse vidro? Ô, louco, eu não sabia que vazava esse vidro. Acho que era trocando ali, ó. Já deu um cheirinho ali. Chama no ninja. Agora. Faro, né? Faro tá forte, tá, família? Olha lá. O moleque não erra, mano. Quando... Hipfire, então, meu amigo... Ia se movimentando o tempo inteiro, né? Tipo assim, não é que ele fica parado pra atirar. Ele fica se movimentando de um lado pro outro. E ele não perde a mira, tá ligado? Ó, mais um cara aqui em cima. Pra ele. Olha lá, olha lá, olha isso, mano. Que mira é essa, velho? É surreal, mano. Quando eu vejo um moleque com uma mira dessa, eu fico... Mano, não é possível. Como é que pode, velho? O moleque é muito preciso, mano. Não dá nem pra falar, ah, tá de hack. Pô, o moleque tá jogando ali. Dá pra ver ali embaixo, ó. Que doideira, velho. Olha lá. E deu uns headshots ali, hein? Pulou até o númerozinho laranja, né? Olha lá o tempo de reação dele. Eu não consigo, mano. Se sou eu, eu já tava morto, tá ligado? No primeiro que eu tava morto, eu ia pegar um sniper, eu já tinha morrido. Já tinha equivado ali, tinha saído fora. Nem tinha ficado pra trocar com aquele cara, né? É verdade. Esse vídeo aqui, então, mano, é mais antigo. Mas é tão impressionante quanto o outro. Esse aqui, ele tá caindo em mercado negro. Mano, vocês vão ver o que esse moleque faz. Olha, ele não pegou a arma. Se liga. Tipo assim, ele é muito inteligente na tomada de decisão, mano. Como é que pode, velho? Um moleque de 13 anos, velho. Ele tá cadolé nos caras, mano. Se liga. Vai se curando. Quase que foi de vale, hein? Pegou a iluminação. Caixinha tá ali embaixo. Ó, deu um tiro. Ele tomou um tequinha ali. Já sai. Ele deu um tiro e sai fora porque viu que tinha dois, ó. Agora que começa o show, mano. Olha só. Escapando. Tem mais um aqui. Sai fora. Se liga nisso, rapaziada. O moleque é um mito, velho. Vai ganhando tempo, né? Vai ganhando tempo. Ele vai dando olé até conseguir ficar um contra um. Se liga. Olha precisando desse moleque, velho. Vai ganhando tempo pra não encontrar dois de frente, né? Mano. Olha lá. Já para. Já vai pela janelinha. Ah, tem mais um aqui. Oi. Tem uma granada ali. Ele já pula. Vai ter que descer aqui. Nossa, sete de vida, mané. Aí, giveou aquela posição. Vai pegar uma plaquinha aqui que tava sem. Agora sim. Já volta, malandro. Já volta. PPSH agora na mão. Ninja. Vamos pra cima. Olha a precisão desse moleque, velho. Que isso, mano. Eu não teria acertado o primeiro spray que dirá fazer aquele tracking que ele fez, mano. Pegou pela parede ali ainda, viu? Ó, mais um aqui embaixo, ó. O moleque é bravo, velho. Tá maluco. Didi. Já caiu um. Ah, chegou a gente lá em cima. Outra dois agora? E foi, hein? Ó, pegou o primeiro. O que é isso, mano? É surreal. E vai pra segunda agora. Ah, mano. Olha só como é que ele acerta esse tiro. No ar, velho. Mano, ele tava pulando. O cara tava se movimentando. Ali, abriu a mira. Ele tá caindo, velho. O que é isso, mano? É surreal. É surreal a agilidade do moleque, velho. Tem um outro vídeo. Tem um outro vídeo dele. Que mostra ele... Ele usa tanto o polegar quanto o indicador pra poder usar a mira, mano. Tá ligado? Tanto o polegar quanto o indicador. Depende do momento. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo pra vocês assistirem as gameplays dele. Procura as que tem Handicam que vocês vão ver. Ele usa tanto o polegar quanto o indicador. Olha lá. Olha isso, mano. É surreal, mané. Olha isso. Já levou mais um. Ficou ceguinho aqui. Movimenta. Já vi um passando ali. Ó, ó. Pela parede, pai. Vai. Aí, já viu ali. Ó, lá, lá, lá. É, vai parado mesmo. Fica parado aí. É o Scorpion. Vai voltar pro inferno, né? Aí já pegou... Olha a precisão desse moleque, velho. Que que é isso, mano? É o Scorpion, ó. Vai voltar pro inferno, né? Aí já pegou... Olha a precisão desse moleque, velho. Aquilo tá cantando, né, mané? Aí ele viu passando ali, ó. Derrubou mais um. Ó, tô deixando o canal do Depanchu aqui, ó. Tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar também um vídeo aqui do lado, reagindo ao Unbroken, que é um jogador brasileiro, que joga muito de HS também, faz umas jogadas bizarras. Eu sugiro que você assista, que tá muito bom. Inclusive, ele faz um 360 bizarro lá, malandro. Eu sugiro que você assista, tá? Clica ali naquele vídeo, assiste aquele vídeo ali, eu tenho certeza que você vai curtir. Se você curtiu esse aqui, você vai curtir aquele ali também, beleza? Tamo junto. Se inscreve. Fui.